Oi meus amores, tudo bem com vocês? Do vídeo de hoje vamos ver o Galaxy Buds 2 Pro, esses fones de ouvido da Samsung que tem várias especificações bem legais que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esses fones de ouvido, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, primeiramente eu vou começar mostrando o que tem dentro da caixinha dele. Aqui na caixinha já dá para ver aqui o desenho dos fones de ouvido, então já dá para ver aí como eles são. E aqui dentro da caixinha vem a caixa dele, né? Os fones de ouvido aqui, que já está fora da caixinha, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês, então ele vem aqui. E aqui dentro da caixinha dele tem o seu cabo para carregamento USB-C, tá? E tem também aqui borrachinha. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, tirei aqui. Então vem com algumas borrachinhas aqui para você trocar de acordo com o tamanho da sua orelha, tá? De acordo com o tamanho do seu ouvido. Então isso é muito bom, porque se não estiver encaixando direito aí na sua orelha, nos fones de ouvido, você tem aqui borrachinhas, tá? Menores, maiores, para você trocar aí, caso você queira, tá? E é somente isso que vem na caixinha dele. Somente o cabo para carregamento e as borrachinhas. Agora, vamos ver aí os fones de ouvido. Então já estou aqui com a case dele e eu estou aqui com a cor violeta, tá? Uma cor muito bonita, muito bonita mesmo. E tem as cores brancas e grafite também, tá? Então tem branco e grafite aí, caso você queira. E essa case dele é bem gostosinha assim de pegar, tá? Parece aspecto de borracha, tá? Quando você pega assim na case dele. Bem gostosinha mesmo e bem legal, ó. É escrito Samsung aqui em cima. Aqui tem o LED, tá? Que pisca quando está carregando, etc. Que acende, né? E aqui também tem a sua entrada para carregamento USB-C. E essa case é bem pequenininha, ó. Bem pequenininha mesmo. Muito bonitinho. Gostei bastante. Abrindo aqui já vemos os fones de ouvido. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu gostei muito desse design dessa caixinha dele. E do design deles também, ó. Aqui tem o seu LED, tá? Mostrando aí que está carregada a caixinha. Olha que lindo. Gostei muito mesmo. Vamos tirar os fones aqui, ó. Olha o jeitinho que fica. Gostei muito aí dessa caixinha. Quando você bate, é suave para bater, tá? Muito legal. Muito legal mesmo. E já temos aqui os fones de ouvido. Olha que diferente. Parece feijãozinho. Muito bonito. Gosto bastante aí desse design dele. E para você tocar neles é aqui, tá? Aqui em cima você consegue tocar neles para passar de música, etc. Então é aqui em cima. Aqui temos os conectores aqui para carregamento, né? E eles são desse jeitinho aí, bem pequenininhos. Agora, eu vou colocar aqui no meu ouvido para mostrar para vocês. Já coloquei aqui no ouvido, né? Na orelha para mostrar para vocês. Olha o jeitinho que fica, ó. Bem legal, né? Eu toquei aqui e começou a tocar música. Ótimo. Então é bem legal, ó. Fica bem preso aí na orelha e não cai com facilidade. É bem confortável, tá? Então os fones de ouvido na orelha ficam bem confortáveis, sim, tá? Bem gostoso aí de utilizar. E pelo que eu vi já, né? Testando ele, é que para tocar aqui nele é bem sensível. Qualquer coisa, quando você, por exemplo, estiver mexendo aí neles para ajustar na sua orelha, se você tocar sem querer, ele vai reproduzir música, como aconteceu agora, etc, tá? Então vai fazer alguns comandos aí, caso você toque neles aí errado, tá? Então é bem sensível mesmo aí os toques nele, tá? Mas são bem confortáveis na orelha, como eu ia falar como vocês puderam ver, mas não tem como vocês verem, né? Como eu pude ver aqui, são bem confortáveis na orelha, sim, e não caem com facilidade, não. E também são bem discretos, assim. Na orelha, tá? Não são grandes, não. São pequenos aí. E deixa eu falar para vocês aqui que ele tem proteção IPX7, para você mergulhar até 1 metro por 30 minutos. Então você consegue mergulhar com esses fones de ouvido por 30 minutos, tá? Então isso é muito bom. É claro que não tem porque você ficar ouvindo música mergulhando ele, né? Você não vai conseguir também ouvir nada. Mas é bom porque caso você derrube água sem querer, caso você pule numa piscina e esquece que está com fone de ouvido, por exemplo, caso você utilize para caminhada e você sua bastante, caso você tome chuva com ele, então ele tem essa proteção aí e essa proteção é muito bom aí para você, tá? Para você que gosta de utilizar bastante fone de ouvido. Então essa proteção IPX7 é muito boa sim. E agora falando na bateria dele. A bateria dele dura 8 horas sem o cancelamento de ruído, tá? Então com o cancelamento de ruído desligado vai durar 8 horas essa bateria. E com o cancelamento de ruído ligado dura 5 horas. Então é um tanto de bateria bom aí para você utilizar, tá? Então vai durar 5 horas aí com o cancelamento de ruído ligado aí para você ouvir as suas músicas. E mais, a case dele dura 18 horas. Então a case dura 18 horas aí. Então é bastante bateria para você utilizar no seu dia a dia e isso é muito bom. Então como eu disse para vocês, ele tem o cancelamento de ruído ativo sim. E esse cancelamento de ruído ativo dele é muito bom. Eu gostei bastante e não tem como explicar 100% como é esse cancelamento de ruído, tá? Porque é só você testando mesmo para você ver a sensação. Mas ele cancela o ruído que tem em volta de você. Som de ar-condicionado, de geladeira, por exemplo, computador. Então ele cancela esses ruídos aí e fica muito legal aí para você ouvir as suas músicas. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem no aplicativo dele para você mexer, tá? Que tem várias coisas bem legais para você controlar no aplicativo dele que eu estou deixando passando aqui em cima o ícone e o nome desse aplicativo para você conseguir baixar. Então temos aqui o aplicativo nele e aqui tem o controle, o cancelamento de ruído ativo, desativado e o som ambiente. Aqui nesse som ambiente ele coloca todo o som que tem em volta de você dentro do seu ouvido, tá? Então é o contrário do cancelamento de ruído ativo, tá? Então você consegue controlar por aqui. E aqui também tem detecção de voz. Então quando você ativa aqui essa opção, ele vai ativar o som ambiente quando você fala. A conversa é finalizada quando uma voz não é detectada por após 10 segundos. Então quando você fala nessa opção aqui de detecção de voz, quando você falar, ele vai desativar o cancelamento de ruído e vai ativar o som ambiente para você conseguir falar com a pessoa sem precisar tirar os fones de ouvido. Então eu achei essa opção muito legal. Instantaneamente quando você fala, ele vai para o som ambiente, tá? Então você consegue conversar com a pessoa sem tirar os fones de ouvido e isso é muito bom. Então é só você deixar essa opção aqui ativada. Por exemplo, quando você estiver em algum lugar aí e você sabe que você vai querer conversar com alguma pessoa, né? Então é só você falar que vai ativar aí o som ambiente. E também, se você estiver ouvindo música, a música abaixa o volume sozinha. Então diminui o volume da música também, tá gente? Então quando ele ativa esse som ambiente, a música diminui o volume aí rapidamente para você. Então eu achei essa opção super legal nele. Muito legal mesmo. Também tem aqui a opção áudio 360. Ajuste a direção do som ao mexer com a cabeça para que sempre soe como se estivesse vindo do vídeo que você está assistindo. Olha aqui, está mostrando aqui como funciona, tá? Então eu testei aqui essa opção também e é bem legal, gente, esse 360. Se você está vendo um vídeo, por exemplo, eu coloquei num vídeo que tinha música, tá? E aí eu fiquei virando a cabeça assim e a música parece que acompanha a sua cabeça. É uma sensação muito legal, tá? Uma sensação realista aí, muito legal mesmo. Então eu gostei bastante também dessa opção aqui de áudio 360, tá? Dá uma sensação muito boa aí na hora que você está vendo os seus vídeos, jogando os seus jogos, etc. E agora também tem aqui controles de toque. Então tem a opção tocar, que você toca só uma vez para reproduzir ou pausar a música. Tem toque duplo, reproduz a próxima faixa. Então quando você tocar duas vezes dele, a música vai passar, vai trocar de música aí e toque triplo para voltar à música anterior, tá? Então volta para a música anterior. E quando você mantém pressionado, no esquerdo ele alterna controles de ruído, tá? E no direito também. Então qualquer dos dois lados aí vai alternar para o cancelamento de ruído. Ou vai ativar o cancelamento ou vai desativar o cancelamento dele, tá? E, ó, já entrei aqui para mostrar para vocês, ó. Também tem aqui para você manter pressionado para comando de voz, diminuir volume ou Spotify. Então tem como você escolher o que você quiser aqui. E no direito a mesma coisa, tá? Então é bem legal isso aqui que dá para você escolher o que você quiser. Dá para você escolher na esquerda uma coisa e no direito outra coisa, tá? Então também acho legal aí essa opção. Também tem aqui controles de chamada, toque duplo para atender ou encerrar a chamada. Então quando você toca duas vezes e estiver chamando aí o seu smartphone, é só você tocar duas vezes que vai atender ou encerrar. E também manter pressionado para recusar a chamada que você quer recusar, tá? Aqui também tem a opção configurações de fone de ouvido, que tem várias opções aqui para você utilizar. Tem equalizador para você mexer aqui no normal, mais grave, suave, de acordo com o que você gosta. Tem teste de ajuste de fone de ouvido para você testar aí o que fica melhor para você. Ler em voz alta as notificações, tá? Que é para você ouvir as notificações do seu telefone nos fones de ouvido, até mesmo quando estiver usando o telefone. Muito legal aqui essa opção também. Também tem ativação por voz da Bixby. Usar som ambiente durante chamadas. Ativar o som ambiente aí durante as suas chamadas. Também tem como você escolher aqui. Detecção de fone de ouvido para chamadas, tá? Ele reproduz as chamadas nos fones de ouvido quando eles estiverem sendo usados e no alto-falante do seu telefone quando não estiverem. Então ele detecta aí quando está sendo utilizado os fones de ouvido e quando não está. Também tem aqui a opção conexão direta de fone de ouvido, lembrete para alongar pescoço. Nossa, gente. Muito legal aqui essa opção, hein? Tem muita opção bem legal aqui para você utilizar. Então, nesse aplicativo aqui, tem várias coisas para você mexer, para você utilizar, para você deixar do jeito que você gosta e do jeito que você quer, tá? Então, é só você baixar esse aplicativo aí que você consegue mexer em tudo isso. Agora, eu vou gravar aqui com o microfone dele para mostrar para vocês a qualidade de som do microfone dele caso você utilize esses fones de ouvido aqui para chamadas, tá? Então, eu vou começar a gravar aqui. Então, essa é a qualidade de som caso você for utilizar esses fones de ouvido para chamada, para chamada de vídeo, etc, tá? Então, é esse som aí que vocês vão ter do microfone deles. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aí da qualidade do som. Então, o que eu tenho para dizer aí da qualidade desses fones de ouvido é que eles têm uma qualidade de som muito boa, tá? Muito boa mesmo. Tem um som bem equilibrado. Não tem um grave exagerado, tá? Então, o grave dele não é aquele grave exagerado, mas tem um grave presente sim, tá? Então, o som dele é bem equilibrado. E também, ele é bem alto, tá? Bem alto mesmo. Se você utilizar aí no último volume dele, você vai ver que ele tem um volume bem alto sim. Fora que o cancelamento de ruído ativo dele é bem legal, tá? Então, cancela bem o ruído aí em volta de você. E aquela opção de som ambiente, quando você fala, eu gostei bastante também. Então, ele tem muitos pontos positivos aí para você utilizar, tá? Então, muitos pontos positivos mesmo. A bateria dele também dura bastante tempo aí para você ter a proteção IPX7. Então, eu gostei bastante aí desses fones de ouvido. Fora que eu achei também eles bem bonitinhos e bem confortáveis na orelha, tá? Então, eu gostei bastante sim. Gostei muito mesmo. Achei a qualidade dele muito boa. Então, esse foi o vídeo do Galaxy Buds 2 Pro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse fone de ouvido, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.